José Jofre Soares, mais conhecido como Jofre Soares. Ele nasceu em 21 de setembro de 1918 em Palmeira dos Índios, Alagoas. Foi um ator e oficial da Marinha por 25 anos, carreira com a qual dividia paralelamente com os espetáculos de teatro e circo. É considerado um dos grandes nomes do cinema nacional. Sua estreia no cinema ocorreu apenas em 1968, quando o cineasta Nelson Pereira dos Santos o conheceu e o convidou para fazer o filme Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos. Atuou em mais de 100 filmes. Faleceu aos 77 anos em 19 de agosto de 1996 em decorrência de uma leucemia.